Olá caros internautas, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Lennon e o assunto agora é VAR e polêmicas do futebol. A maior polêmica da primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi essa abraçada aí do Piton que abraçou a bola e o árbitro resolveu não dar o pênalti. Também a polêmica do jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, muitas polêmicas, agora o assunto vai dar muito pano pra mão. Deixe seu comentário, deixe seu joinha pra ajudar o canal a fortalecer, se inscreva e créditos ao Redação Esporte TV da Globo. E vamos ao vídeo. ...e faz com que sejam sustentados com problemas sociais, que já falou aqui no início do programa, de violência, enfim, de tingamentos, de banalização de várias palavras que no estádio são ridicularizadas, como educação, por exemplo. Eu acho que não há um investimento, tem as ferramentas, tem VAR, tem cursos, não se faz perfeitamente porque não quer. Eu acho que é muito simples isso, de entender, como tudo no futebol, nada movimento é mais dinheiro que futebol. Então se a gente sabe que o dinheiro é capaz de fazer qualquer coisa, como é que ele é capaz de fazer um critério único ou dirimir o máximo possível de erro? Eu acho que ele não quer. Eu tenho a impressão que ontem, assistindo muitos debates esportivos, houve uma preocupação em se opinar o que é mais do que justo, se o lance X foi ou não foi, se o lance Y foi ou não foi. Quando o que mais me chama a atenção dessa primeira rodada é a falta de uma padronização nas nossas relações com o que é e o que não é. Isso não é só da arbitragem, não. Quando a gente fala a palavra padronização, a gente também está falando da falta de padronização no calendário, da falta de padronização no gramado. Então, por que o lance do Bruno Henrique, do pênalti do Bruno Henrique no Atlético Goianiense é pênalti e o lance no lateral do Corinthians, o Mateuzinho, que ele também sangra, não é nada? Por que o lance do Fagner não é expulsão e o lance do Barbosa do Botafogo no jogo contra o Cruzeiro, que eu achei que merecia ser expulsão, foi expulsão? Então, isso tudo me parece que grita sobre a falta de uma clareza sobre o que é que deveria ser o nosso entendimento de arbitragem como um todo. Posso pegar um gancho? Por favor. Não falta também a vocês da imprensa um certo respeito à autoridade nesse tema? Porque, assim, o debate entre torcedores, ele fica sempre voltado para o que beneficia ou favorece o meu time. Ou aí entra a conspiração. Eu já tenho acompanhado alguns debates, um deles sobre o pênalti marcado em cima do Bruno Henrique, em que tem gente que faz o mundo girar o contrário para mostrar que foi pênalti e que faz o mundo girar o contrário para mostrar que não foi pênalti, dependendo do time para o qual ele torce. E aí apega-se a uma verdade e começa a juntar ali todos os argumentos que servem para sustentar essa verdade. Ontem, o que a gente tentou fazer aqui no Redação? Como seria um programa marcado pelo tema da arbitragem? Não tem jeito. Os três jogos mais, talvez, mais marcados, né? Atlético-Goianiense e Flamengo. Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio. E acho que teve o Corinthians e a Céu. Esses três especificamente a gente abriu com as opiniões do PC. Então, é o seguinte, o PC, por exemplo, acha que foi pênalti. Eu participei da discussão sobre o pênalti do Bruno Henrique, por exemplo, tentando entender o seguinte, o jogador sobe sem ver o Bruno Henrique com o braço aqui e não faz um movimento para trás ostensivo. Então, eu tive dificuldade de entender que isso é pênalti. Aí vem a explicação do PC. Na nova marcação da regra, o uso do cotovelo tem que ter mais cuidado do que tinha antigamente. Por que a gente não aceita imediatamente isso e continua brigando? Porque, assim, eu vi, continuei vendo as opiniões mais... Se bem que também é preciso dizer que não há, se a gente for pegar comentaristas de arbitragem de outras emissoras, não há consenso também entre eles. Entre eles. A explicação da regra é meio complicada. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente continua defendendo com a mesma veemência coisa que alguém que é da área, que trabalha com isso, está dizendo assim, olha, o caminho para entender esse lance é esse aqui. Mas a gente continua apegado às nossas convicções. A gente não deveria ver a arbitragem como algo mais específico, algo em que a gente precisa respeitar a autoridade de quem trabalha com isso? Sim, se esse padrão ficasse claro em todas as iniciativas, em todos os jogos, Marrito. Porque eu entendo a opinião do PC, eu, no meu olhar, não é pênalti, mas se a circunstância clara, cravada e ensinada coletivamente fosse aquela, nós temos um padrão. O padrão está aqui, o padrão está estabelecido. Mas, por exemplo, um lance gritante, que para mim talvez seja o mais grotesco dessa rodada marcada para os lances tão bizarros em termos de erro de arbitragem. O piton, a bola, a bola passeia pelo braço dele. Aquilo, para mim, é uma obviedade de ser pênalti. A árbitra no VAR, que agora me falta o nome, eu acho que ela foi competentíssima em avisar. Eu acho que a postura do árbitro que estava em campo foi uma postura até um tanto quanto arrogante com ela. Por mais que aí venha mais um ponto sobre esse padrão e não padrão, esse não estabelecimento de padrão. Por mais que haja uma novidade esse ano, de que a CBF insiste que a opinião do campo seja mais relevante que a do VAR. Isso foi um pedido atualizado esse ano. Mas, se um lance como aquele, que soa como unanimidade, inclusive entre os ex-árbitros que opinam nos canais esportivos, se um lance como aquele é pênalti para eles e lá não é marcado, qual é esse padrão que a gente estabelece? Qual é essa verdade técnica que a gente tem que se apegar? É aí que está o meu ruído. As opiniões, até de quem está de fora, elas não são solidificadas como um padrão documentado de educação a esses árbitros. A gente não tem um estabelecimento que poderia ser extremamente tecnicista. E ainda na linha da comunicação? Por exemplo, se o argumento absolutamente tecnicista fosse o cara que salta com o cotovelo aberto, mesmo não tendo a intenção de atingir o adversário, atingiu, é falta? Está documentado? Está registrado? Está ensinado? A gente aceita. A gente aceita. Só que isso não acontece no futebol brasileiro. Aquela mesma cena em outro jogo não vai ser pênalti. Então, essa ausência de padrão que faz com que até essas opiniões abram precedentes, inclusive para o clima de caos que é positivo para os jogadores que acabam arbitrando jogos. A gente viu a postura dos jogadores do Corinthians e a postura dos jogadores do Galo naquela partida com o árbitro dominando praticamente as pressões daquela partida. Por quê? Porque o árbitro não consegue se colocar com, repetindo a palavra, os seus padrões como a figura que está regulando aquela partida. Aí, qual é a escapatória dele? Dá 11 cartões. Como é que você dá 11 cartões numa partida daquela? É um negócio muito surreal. Então, eu acho que as opiniões de quem de fato entende, elas não são documentadas como padrão, elas não são documentadas como aquilo que a gente deveria seguir. Então, e aí eu queria fazer um contraponto, né? Ainda na questão da comunicação. Entrou agora no debate o fato de já ter jogado ou não ter jogado, para entender marcações de arbitragem. Eu tenho visto isso pontuar algumas das discussões. O ter jogado ou não ter jogado está relativizado, porque a forma de apitar jogos de futebol mudou muito, né? A FIFA tem tentado acrescentar cada vez mais mudanças. Então, assim, quem jogou há 20 anos, é lógico, a experiência do campo está lá. Mas a regra era aplicada de forma diferente naquele tempo. É preciso se manter atualizado. E aí precisa de comunicação, precisa de entendimento entre as duas partes. E me parece que o que está vindo do mundo da arbitragem para cá, não estou falando agora dos comentaristas de arbitragem, estou falando dos próprios árbitros, está ficando muito no campo do teórico. Está muito na apostila e pouco no campo. Então, assim, ontem a gente estava mostrando duas imagens aqui, voltando ao jogo Vasco e Grêmio. A gente estava mostrando um jogador abraçando a bola. Essa era a imagem que tinha. O jogador estava com o braço assim, ele abriu o braço de tal maneira que a bola enganchou. Ficou abraçada. Ela passeou, né? Então, como é que você não vai ver um pênalti no lance no começo? Precisa de uma explicação sofisticadíssima. E no outro lance a gente viu um jogador chutar a panturrilha do amiguinho dentro da área. Foi o que a gente viu, era o que a gente estava vendo. E tinha ali uma série de explicações que, numa boa, não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar com o conhecimento básico de futebol. Então, assim, ou a gente vai todo mundo ter que fazer curso de arbitragem, um curso de técnico, para poder acompanhar o esporte que, teoricamente, seria o mais simples do mundo, o que causa maior envolvimento justamente pela sua simplicidade. Ou então, temos um problema. Eu acho que é um problema... Simplificar a comunicação. Eu acho que é um problema de origem. Eu acho que é muito simples. Quando você tem na regra que ela é interpretativa em vários pontos, é impossível ter o padrão. Porque, suponhamos que nós três aqui sejamos árbitros. Por mais bem intencionado que sejamos aqui. Estudamos o mesmo curso, a mesma escola de arbitragem. Barreto é um indivíduo, você é um indivíduo, eu sou um indivíduo. Mesmo tendo o círculo de compreensão acadêmica acerca do tema, estudado no mesmo lugar, nas mesmas regras, somos indivíduos com subjetividades. Então, o que o Barreto interpreta é diferente do que você interpreta, que é diferente do que eu interpreto. Então, para mim, o problema de origem do futebol é que as regras são, a grande maioria, as que causam problemas, são interpretativas. Quando você tem interpretação, você não tem como ter critério. Como é que você vai entender, como é que você vai se transportar para o cérebro do jogador para saber se ele teve a intenção de botar a mão na bola? Isso é uma loucura. Você não pode julgar a intenção de ninguém, não tem como julgar com precisão a intenção de ninguém, a não ser que você seja o cérebro da pessoa. Ah, o Barreto quis botar a mão na bola? Mas ele fez assim, mas ele quis. Tudo indica que sim. Ele fez assim, mas ele quis. Será que ele não teve um espasmo ali, alguma coisa? Eu acho que sim, mas ele teve a intenção de fato? Eu não sou a cabeça dele. É por isso que o modo de apitar mudou para uma espécie de um checklist, que não interpreta mais intenção. Interpreta determinadas condições de jogo. Sim. O movimento é natural? É antinatural? É antinatural? Como é que eu vou definir o que é natural? O braço está colado ao corpo, o braço está colado ao corpo. Você corre de uma forma, você corre de uma forma, eu corro de outra forma. Você pula de uma forma, você pula de uma forma, eu pula de outra forma. Então a forma como você salta é natural para você. A forma como eu salto é natural para mim. Ah, então vamos estabelecer que jogadores só podem saltar assim daqui em diante. Tá? Então vai demorar um tempo para que isso seja natural. Você não pode exigir que o jogador de hoje para amanhã, o cara que salta assim, que salta assim, passe a saltar com um pino de boliche de hoje para amanhã. Você adota uma regra, você sugere a regra, dê um tempo para que as pessoas se adequem, porque estava falando de corpo humano, de biomecânica, as pessoas não caem igual, não correm igual, não saltam igual, não se movimentam igual. Você não pode padronizar corpos da maneira mais simples que existe. Então o problema de origem é subjetividade, querer interpretar coisas que não lhe cabem interpretar porque você não é o cérebro dos outros, e querer um padrão de corpos que se movimentam de maneira diferente. Por mais que você entenda que, ah, então o cara tem que saltar assim, andar assado, não são pessoas iguais. E outra, um chute na panturrilha, uma mão na área, uma cotovelada na cabeça, por mais que os critérios sejam tentar interpretar de maneira mais próxima uma realidade que a regra sugere, cara, são coisas óbvias. Em qualquer outro esporte, você vai ter no basquete, por exemplo, que a gente sempre fala aqui, uma coisa ou outra que é subjetiva. O grosso mesmo está na regra, não tem interpretação. Bateu no pé? Bateu na mão? Pegou enchei no ombro? Bateu no rosto? Está ali estabelecido. No futebol americano, a mesma coisa. No vôlei, a mesma coisa. Agora, no futebol, talvez por isso você tenha tanta graça, porque cada um tem uma interpretação, também por isso tem tanta graça, mas você vai aumentando as polêmicas, onde eu acho que às vezes nem tem polêmica. Ah, o cara roubou, o cara foi mal intencionado. Não é ruidade também, não. Critério que não tem como ter. Porque são cabeças diferentes. Mas aí a gente precisa trabalhar um nível de aceitação, né? E qual é esse nível? A aceitação da interpretação. Bom, esse lance é interpretativo, então ficou pela interpretação do hábito e vamos todos aceitar. Não é mais fácil mudar uma regra ou outra para não ser interpretação? Porque se você for interpretação, você vai sempre ter problema, não tem como. Você vai sempre ter problema. Alguém vai sempre usar para você uma das frases mais repetidas do futebol. Futebol é jogo de contato. Com certeza. O americano também é. Muito mais que futebol. Nesse contato aí tem... Boxe também é. Mais que futebol. É. Eu acho que você mudar uma regra... Mas o contato no boxe é voltado para atingir o adversário. Para o contato. Lógico. A pontuação está voltada para isso. Mas acho que você mudar uma regra... Tudo que querem mudar. Botar chip na bola, botar o VAR, que são avanços, são progressos em prol do bom andamento e de diminuir as chances de erro ou injustiça. Porque não fazem teste também. O ataque é, né? Se o atacante tocou na mão, acabou. Vamos tentar pegar regras que são interpretativas. Algumas. Algumas. E botar, olha, aqui vamos tentar fazer assim para não ser interpretação. Se foi isso aqui, é falta. Se foi isso aqui... Sabe? Porque isso vai tomar tempo, claro, mas como eu falei, para mim é muito irreal, irreal, você esperar que corpos diferentes caiam de maneira igual. Ah, o cara botou na área, deu um carrinho e botou a mão para trás. Mas o cara cai assim. Ah, ele não pode cair. Então, dê um tempo para que ele entenda e trabalhe o corpo dele para cair e criar uma prancha. Sabe? São coisas que demandam tempo. A interpretação, você está como se estivesse interpretando um jogo de videogame. Eu acho bizarro isso. Não só ser interpretativo, mas como você esperar que as pessoas se movimentem igual e julgar a intenção de uma pessoa. Você acredita que existam uma série de critérios, objetivos que possam substituir a interpretação? Não sei quais são. Se eu soubesse, eu estaria muito rico. Mas eu acho que quem ganha, recebe para fazer isso. Eu acho que quem recebe que pensa o futebol da sua maneira deveria pensar, olhar para as regras e dizer, olha só, o que a gente pode ver que é interpretativo que pode talvez ser mais criterioso de ser ou não ser, sim ou não. Eu acho que pode ter esse movimento. A gente acabou de mostrar um lance ali que eu acho que exemplifica bem o que você está falando, que é o cartão vermelho para o Alex quando derrubou o Pedro. Sim. O PC explicou para a gente, são os quatro D's que são avaliados. É uma tentativa de ter critérios objetivos e não de fazer uma interpretação livre. Sim, é uma linha. Aí sim. O Pedro está na direção do gol? Check. Chance clara? O Pedro tinha domínio da bola? Check. Distância do gol era razoável para que ele continuasse na jogada? Check. Check. Os defensores adversários Ele era o último, era o último defensor? Estavam atrás dele? Check. Só que aí é o seguinte, nessa dos defensores já teve gente dizendo assim, não, mas o que vinha atrás ia alcançar ele. Aí você já começa a derrubar a objetividade e ir no caminho da interpretação. Entendeu? No ano passado o Palmeiras e o Botafogo que o Adrielson foi expulso. Ah, mas ele era o último. Foi um lance no fatídico para o Botafogo e o bem sucedido para o Palmeiras 4x3. O Adrielson está a jogada ali no canto de esquerdo do ataque. O Adrielson de fato era o último homem mas a bola estava na lateral. O cara foi expulso se não estava nem em direção alguma. Aí o PC explicou eu também não tinha entendido tudo o que o PC fala eu entendo e geralmente eu concordo com ele eu nem lembro quando eu discordei dele. É, porque é isso é a autoridade que sabe o que está falando e indicando a linha por que é assim. É a partir daqui que você pensa cada um pensa no lugar. Eu às vezes discordo da regra. Eu falo que regra burra é essa? Eu não gosto dela mas eu entendo a explicação que o PC me deu e ela está na regra. O PC usa uma boa expressão ele fala assim eu sou um legalista eu gosto eu estou ali para aplicar o que está na regra. É isso. Eu acho que essa linha que falta. Às vezes eu acho a regra meio burra mas ela está ali para ser seguida. O PC ajuda a entender o porquê não porque a regra é assim mas como chegar a mais próxima interpretação mais exata possível. Essa do Adrielson foi um caso que ficou muito tempo de discussão mas por que? Não era o último homem porque há uma interpretação. Agora eu acho que o que fica de importante depois dessa primeira rodada é que a gente já viu as manifestações de clubes publicando ofício e clubes respondendo o ofício do outro que enviou a gente continua naquela linha do que eu costumo dizer sobre o futebol brasileiro aqui tudo vira disputa. Então tem disputa sobre a arbitragem. Em momento nenhum a gente consegue dizer o seguinte olha gente a arbitragem da primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi ruim teve muito problema então o que que a gente pode fazer para que a da segunda rodada não seja tão ruim da terceira da quarta ou se não der para fazer agora o que que a gente faz para que a arbitragem do próximo campeonato seja melhor? Essa mobilização não existe o Brasil inventou a figura do veto do árbitro né? Caju não apita não apita bem ele não apita ruim então em nome do Marquinhos ele pode apitar à vontade do meu não pode né? Esse é o tipo de 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 reação que existe no futebol brasileiro a arbitragem ruim em vez de dizer assim o que que a gente pode fazer para melhorar a arbitragem? o que que a gente pode fazer para esse ato não me prejudicar mais o Campeonato Brasileiro começa assim e é muito difícil imaginar que vai terminar diferente ainda continua terminou o brasileiro começa o brasileiro o problema é VAR todo mundo reclamando todos os clubes praticamente todos reclamam de arbitragem pênalti não marcado de cartão vermelho de cartão amarelo eu acho que o VAR não resolve nada acho que o VAR só está comendo dinheiro do futebol vamos ver o que a CBF vai resolver primeira rodada de campeonato brasileiro que teve várias polêmicas deixa o seu joinha e o seu like para ajudar o canal crescer se inscreva e até o próximo vídeo até o próximo vídeo